E aí galera, aqui é o Márcio Souza, repórter do canal, e trago pra vocês uma nostalgia aqui. E aí galera, quem não lembra do código secreto, cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, BA, para conseguir visitar os extras, tá? Após um hiato de 30 anos, o contra que você conhece e ama, de paixão, está de volta. Desenvolvida pela famosa empresa de jogos japonesas, Konami, e pela desenvolvedora de jogos líder mundial, Timmy Contra Retorno, ter um objetivo de trazer a nova experiência contra com resolução HD atualizada, modelo de personagem 3D e efeitos acústicos e visuais, vividos para oferecer uma experiência sensorial única, como nenhuma outra tem. Pra quem gosta do Contra, e já jogou, e quer ter essa nostalgia, o download tá aqui na bio, embaixo na descrição. Se inscreva no canal, deixe seu comentário pertinente, e bom jogo!